Montana do Parisotto, especial carnaval Sem culpa e vai não faz, o que um bruto faz Elas viram o olho, geme alto e pede mais Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa novada Montana do Parisotto, pranchita Paraná Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Eu, 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 vou machucar só um pouquinho A voz só se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu catupá, catupá, catupá no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catupá no gostosinho A ideia é sua A produção é dele DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Ainda doce Ainda doce Ainda doce Montana do Parisotto Tem quantos copos que a gente bebe Não tem base, nem média Sementes, que a gente plantou Quem se incomoda com o som da minha caminhonete É quem não viu o barulho que faz meu trator Aqui o engarrafamento é de boi O arroba da internet aqui é de gado Agora eu tô tranquilo, então partiu, já foi A soja desse ano deixou nós folgados Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ato Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ato A crescentura e agronegócio Enquanto os copos que a gente bebe não tem base Nem média sementes que a gente plantou E se incomoda com o som da minha caminhonete Aqui não viu o barulho que faz muito ator Aqui o engarrafamento é de boi Com a roupa da internet e aqui é de gado Agora eu tô tranquilo, então partiu, já foi A soja desse ano deixou nós folgados Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ato Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ato Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ato Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ato Pode falar de nós, mas não bate de frente Nós é colheitadeira por riba de semente É da farra pra vida Beijinho Robinson Caetano O papai chegou Nós é bravo, nós é mato Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é bravo, nós é mato Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é bravo, nós é mato Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é bravo, nós é mato Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Respeito o agro Montanha do Parisotto, Branchita, Paraná Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante, atualizando a moda Eu vivo a vida do gado, de raio, do cão, de carvalho, do tipão na roça Os pátis acham bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulherada no galope, quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulherada no galope Quando o belante toca, a mulherada no galope Galopa, 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 não para Você gosta do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope, das meninas da pecuária É a boiadeira, DJ Robson, Caetano Ainda doce, ainda doce Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante, atualizando a moda Eu vivo a lida do gado de raio, que eu de carvalo no tipão da roça As partes acham bonita, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulherada no galope Quando o belante toca, a mulherada As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulherada no galope Quando o belante toca, a mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca a mulherada não galope Quando o berrante toca a mulherada não galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope das meninas da pecuária Cleber, Matheus, Cauã, ao vivo Montana do Parisotto, especial carnaval Toda vez que eu me envolvo o coração fica emocionado Eu me apego fácil, sempre saio por baixo Eu errei de tanto tentar acertar Cansei de falar eu te amo Pra quem não merece escutar E a raiva que eu tô de quem só me engana Vou descontar na cama Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo, pouco ocupada não fala eu te amo Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo, pouco ocupada não fala eu te amo Bora Cleber, Calô! Siga nosso Instagram Arroba ManJ Robson Caetano Oficial Toda vez que eu me envolvo o coração livro Fico emocionado Eu me apego fácil Sempre saio por baixo Eu errei, de tanto tentar acertar Cansei de falar eu te amo Pra quem não merece escutar E a raiva que eu tô, de quem só me engana Vou descontar na cama Por amor, não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo Pouco ocupada, não fale eu te amo E por amor, não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo Pouco ocupada, não fale eu te amo Por amor, eu não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Eu vou beijar todo mundo Pouco ocupada, não fale eu te amo É verificar Um pouco ocupada não vale Hoje eu te amo DJ Robson Caetano Hoje vai rolar na sítio Uma baguncinha com gerência Cowboy tem preferência O que elas querem é 4x4 Não quer saber de carro é baixado Preferem love e mato Sentindo o gel da vela Na sombra do chapéu Dentro da caminhoneta Mas leva elas pro céu Sim, com o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho Gêmeo e pede mais Sim, com o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho Gêmeo e pede mais Sim, com o playboy não faz E quando eu levo ela pra roça Ela pede pra roça nela Tá perdido nas amiga e vem fazer o peão de cela No galope especialista da aula de montaria Que é o gelo da fivela Viciada no caipi Montana do Paris Sentindo o gelo da fivela Na sombra do chapéu Dentro da caminhoneta Mas leva elas pro céu Sim, com o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho Gêmeo e pede mais Sim, com o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem o playboy não faz o que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem o playboy não faz o que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem o playboy não faz E quando eu levo ela pra roça, ela pede pra roça nela Dá perdido nas amiga e vem fazer o peão de cela No galope, especialista da aula de montaria Quer o gelo da fivela, viciada no caipira Fala, eu falei, DJ Kevin Pega nós Montana do Parisotto, especial carnaval Ela me mandou mensagem, perguntou se tá onde Não me achou pela cidade, será que tá com saudade Do seu amigo É só seguir o som alto Pra frente beber meu golzinho Vou me comprar suas amigas E a sua vida estão aqui E no meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada E suas amiguinhas dando em cima de mim No meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, bebendo cachaça Cê me guia tranqüíssima de mim É, Pedro de Barreto, ela sentiu o saudade do nego dela A teve que vir até, né? Senhor, alô, vereiro, mas é pobre, né? É só seguir o som alto A frente vai ver meu golzinho Ou liga pra mim Ou liga pra suas amigas E elas também estão aqui No meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada O DJ que arrebenta E no meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada E suas amiguinhas dando em cima de mim Faz o seguinte, ó Se quer vir, pode vir Mas vem preparada Se não quiser rolo É melhor ficar em casa Ou se quer vir, pode vir Mas vem preparada Se não quiser rolo É melhor ficar em casa Meu soldado, seu nego, foi Valeu, Bruno e Barreto, meus irmãos Segura, Luan Pereira, olha só O meu brinquedo é uma 4x4 Minha paixão é mulher e cavalo Não troco bota por nenhum sapato Vou na balada, mas eu sou do mato Tô solteiro, sem problema Com o dinheiro E o moral pra mim Eu laço Comigo é toma, toma, papo Eu gosto é da sentada bruta Da jovinha de um piseiro Roça, roça no colinho do vaqueiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu gosto é da pega da bruta Da jovinha de um piseiro Roça, roça no colinho do roceiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro O meu brinquedo é uma 4x4 Minha paixão é mulher e cavalo Não troco bota por nenhum sapato Tô na balada, mas eu sou do mato Tô solteiro, sem problema Com o dinheiro E o moral pra mim Eu laço Comigo é toma, toma, papo Eu gosto é da sentada bruta Da jovinha de um piseiro Roça, roça no colinho do roceiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu gosto é da sentada bruta Da jovinha de um piseiro Roça, roça no colinho do vaqueiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu gosto é da sentada bruta Da jovinha de um piseiro Roça, roça no colinho do roceiro E hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu gosto é da sentada bruta Da jovinha de um piseiro Roça, roça no colinho do roceiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Coloca o capacete Que lá vem pedrada Biseiro Tom É biseiro com o rei DJ Robson Caetano Põe no doce Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem Faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Montana do Parisoto Seu nome na tela, eu tinha que recusar Mas meu dedo não consegue Na verdade, eu tinha que te odiar Mas o meu corpo te pede Eu espero, eu confesso Toda sexta-feira o seu alô com voz de álcool Eu tinha que me valorizar Urgentemente preciso te superar Você me trata como tensão da madrugada Sou aquela mensagem não visualizada Que você só responde depois da balada Depois que não pega nada Você me trata como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Olha aí, nada E aí, rapaz Tem sebra aquela que liga de madrugada Da terra dos duros DJ Robson Caetano Eu espero, eu confesso Eu espero, eu confesso Toda sexta-feira o seu alô com voz de álcool Eu tinha que me valorizar Urgentemente preciso te superar Você me trata como tensão da madrugada Sou aquela mensagem não visualizada Que você só responde depois da balada Depois que não pega nada Você me trata como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Você me trata Como que é você? Como tensão da madrugada E eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Nada Amor que é bom, amor que é bom Nada Amor que é bom, amor que é bom Nada Amor que é bom Vem correr nesse sapadão E é em cidade, hein Montanador Parizoto Branchita Paraná Ai que saudade de um frizeiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de male Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um frizeiro De tomar cachaça De rola o desante De um som de male Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ei que saudade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Eu tô com 40, ela do caralho, eu te deixei de vontade Eu fico sem, eu sempre vou de novo, eu fico sem A Dani vai de novo, eu fico sem Eu sempre vou de novo, eu fico sem Eu sempre vou de novo, eu fico sem Safadão, Renanzinho, Pressão e MC Dani Forbou, hein? Eita! Vai, Safadão! Vai, Safadão, que o piseiro de tomar cachaça De rolar o desante, de um som de mala E quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero renorinha na frente do paredão Ai, que saudade do piseiro de tomar cachaça De rolar o desante, de um som de mala E quando eu ligo o paredão BJ, BJ, Robinson Caetano O papai chegou! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Eu fico sem, eu fico sem, eu fico sem A Dani vai de novo, eu fico sem Eu sempre vou de novo, eu fico sem Eu sempre vou de novo, ah, ah, ah Renanzinho, Pressão São Falhão MC Dani E chora pro muro, papai Montanha do Parisotto Especial Carnaval Coloca o capacete que lá vem, Pedra Tchau! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada DJ Robson Caetano, diferente é ser imprevisível Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu faredão Vai! 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 Ela me falou que carreira em bebida Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei de bem, não tomo uma barriga Que hoje tem de ser sequitado, sei de um de cabina Ela me falou que carreira em bebida Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei de bem, não tomo uma barriga Que hoje tem de ser sequitado, sei de um de cabina Eu vi o caminhão, onde acontecia festa Ela me chamou de cante, chega pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando, ensinando o camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando, ensinando o camarote Vê se pode, vê se pode E a novinha tá jogando, ensinando o camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando, ensinando o camarote DJ Robson Caetano Vai no doce, vai no doce A novinha tá jogando, ensinando o camarote Ele tá jogando, ensinando o camarote Vai no doce, vai no doce Eu falei de bem, não tomo uma barriga Que hoje tem de ser sequitado, sei de um de cabina Ela me falou que carreira em bebida Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei de bem, não tomo uma barriga Que hoje tem 17, a filha de sangue amém Eu vi o combiú, onde acontecia festa Ela me chamou de canto, chega e vem pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha vem chegando em cima do camarote Vê se pode A novinha vem jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha vem chegando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha vem chegando em cima do camarote E eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer votar É só sentada, tem amor Sentada que não vale nada Sentada, desapega Canta, bota, bota, vai Bota, bota, que eu tô Canta, bota, bota, vai Bota, bota, que nós vou do nada É só sentada, tem amor Sentada, que não vale nada Sentada, desapega Bota, 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 bota E quem? E quem? A praba tá ousadia E quem? Eu nada zio DJ Robson Caetano Fala com o pai Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer votar É só sentada, tem amor Sentada, que não vale nada Sentada, desapega Canta, bota, bota, vai Bota, bota, que eu tô Canta, bota, 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 vai Bota, bota, que nós vamos do nada Bota, 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 bota E a bolsa dela que não vale nada Sentada, desapega Bota, 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 bota Bota que eu tô de carada Bota, 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 bota Bota aqui na casa Bota, 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 bota Oh, vai, vai Bota, bota E me de morrer A praba tá ousadia Montana do Parisotto Especial Carnaval Eu me apaixonei Pelo amor que é certa Que gosta de pintaria Que gosta de que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar É só tentada Tem a boa tentada Que não vale nada é pra tritambool é pra tritambool bota 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 DJ Robson Caetano, juntos vamos reescrever a história A sociedade não acostumada, tem mulher que quer amor, mas a criança só quer votar É só tentada, tem amor, tentada que não vale nada Tenta, tá, 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 tá Tenta, tá, 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 A água Montana do Parisoto Hoje eu vou dar uma sentadinha Hoje eu vou dar uma sentadinha Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele Sentando no macete Sentando no macete Sentando no macete Vigou pra mim falando que tá com saudade Vigou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo da sentada Foi do meu beijo da sentada Do meu beijo Vai te dar uma sentada Deus te dando beijo Vai te dar uma sentada E outdated O papai chegou Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, vai Hoje eu vou no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Soca, soca, então vai, soca, roda Soca, ó Flávio e tudu, flávio e tudu, soca, soca no vovô Flávio e tudu, flávio e tudu, soca, soca no vovô Então flávio e tudu, flávio e tudu Montana do Parisotto, especial carnaval Quando eu vi aquela muda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente, imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem prescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá por do malvadão Uh, ela manda beijo, mascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com cabo, meu coração Uh, então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá, do malvadão Uh, ela manda beijo, mascarão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com cabo, meu coração Uh, quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, tô sem merca a mentira que eu invento Daqui a pouco eu cheguei em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar um juro na tia, eu tô doendo a cem por cento Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, não machuca o meu coração Uh, cara do crime, sou malvadão Vá por vá, do na direção, vou com fogo no civicão Uh, deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão, aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo respeito, o guino maribundo te mordeu, essa bunda tem fermento Na hora, minha mente pensa o puta que pariu, que maluco, marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá, do malvadão Uh, ela joga peso, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Uh, ela diz que tesão tem crime E que meu gosto não me define E vou botar na blusa de time Com corte, mala, bigode, fine Moitaria pro seu caminhão Tripe de cansa do Cesarão Vá por vá, do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu bolso não aguenta Usa calçadão Se posta foto, o povo comenta DJ Robson, Caetano, pra valer Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu bolso não aguenta Usa do calçadão Se posta foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Aham, aham, aham O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Montana do Parisoto Vamos lá Nós passamos de F800 No pescoço, o cordão Na queira de mil Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Elas falam Esse é ladrão Produção, ladrão Ladrão Ladrão, ladrão Elas falam F800 Pescoço, o cordão Na queira de mil Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Elas falam Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passar na rua Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Elas falam Esse é do grau Quando nós passar na rua Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Elas falam E aí que eu me refiro, DJ Robson Caetano Aí eu digo o isque Esse é ladrão 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 Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passar na rua Ela fala, esse é ladrão Esse é ladrão Quando nós passar na rua Ela fala, esse é ladrão Isso é ladrão I, I, I Isso é ladrão É ladrão Esse é ladrão Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna, deixa ela molhar A perna dos cria da boca que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho A costa se focaria Montana do Parisotto, especial carnaval Catufando gostosinho Vou machucar só um pouquinho A costa se focaria Só quanto lembrar de mim A costa se focaria Só quanto lembrar de mim A costa se focaria Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É Jato Caritas Voz Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto, mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela é gozalão DJ Robson Caetano, o DJ que arrebenta O Kato, 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 o Kato É mais uma do homem, é J.T.A.C. no peixe Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Tu mou desavisada, leitada na cara Tu mou desavisada Deitada, leitada na cara Vai ter o noroz com o flash que eu tava gravando Montana do Parisotto, especial carnaval Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Vai ter o noroz com o flash que eu tava gravando Vai ter o noroz com o flash que eu tava gravando Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Tu mou desavisada, leitada na cara Tu mou desavisada, leitada na cara Vai ter o noroz com o flash que eu tava gravando DJ Robson Caetano Ai, no doce Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Vai ter o noroz com o flash que eu tava gravando Vai ter o noroz com o flash que eu tava gravando Calma, bebê, tá no Melhores Amigos 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 Montanha do Parisotto Preenchita Paraná Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade Quica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Quica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Quica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Montana do Parisoto Especial Carnaval Pra você Que gosta desse movimento Pra você Que aproveita esse momento Quero ver Você ficar sub e descer Vou te envolver Pra nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua B.J. B.J. Robinson Caetano O papai chegou Mostra que essa bunda Faz bagunça de verdade Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda Faz bagunça de verdade Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda Pra bagunça de verdade Fica com vontade Música Montanha do Parizoto Montanha do Parizoto Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se envolvi uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo refletir Enche o porco Tô entendendo nada Amalvador nasceu Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota Bota, botadinha saliente Chanou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente Ela chanou na bota Bota, botadinha saliente Chanou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo refletir É o anjeirinho DJ Danielson Chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Mandou a ideia Cuidado, nossa paixona DJ Robson Caetano O DJ que arrebenta Tá querendo refletir É o anjeirinho Tô entendendo nada A malvadona Acertou Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota Bota, botadinha saliente Chanou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente Ela chanou na bota Bota, botadinha saliente Chanou na bota Bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente É o anjeirinho O DJ Danielson Montanha do Parizoto PRANSITA PARANA PAI Pai Casa na praia PAI Pai Festinha com os quebrada PAI Pai Então vamo acaçar PAI Communist UMAS FAZ POSJ É o DJ TN Beat, vida Pai, pai, bate o revoada Pai, pai, não vou mais caçar Pai, pai, bate o revoada Pai, pai, tipo assim Pai, pai, bate o revoada O TN me chamou pra revoada Só tinha danada Sentando de caça E rebola e trava Sentando de caça E rebola e trava Sentando de caça Chama ela que ela foi Pai, pai, bate o revoada Pai, pai, bate o revoada Chama ela que ela foi Pai, pai, bate o revoada Hoje é festa com a maluca E eu falei pra ela Então me acompanha Que eu não sou novela Me acompanha Que eu não sou novela Me acompanha Que eu não sou novela É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? TN Beat Tô mais brabo do Mandelão Mandelão, Mandelão Pai, pai Pai, pai Pai, pai Casa na praia Pai, pai Festinha com os quebrada Pai, pai Então vamo a caçar Pai, pai DJ Robson Caetano Pai no doce Pai, pai Então vamo a caçar Pai, pai Pai, pai Pai, pai Tipo assim Pai, pai Pai, pai O TN me chamou Pra revoada Só tinha danada Sentando de caça Que rebola e trava Sentando de caça Que rebola e trava Sentando de caça Chama ela que ela vem Pra te revoada Entrada já é oito cedo Te revoada Chama ela que ela vem Te revoada Hoje é festa com a maluca E eu falei pra ela Então me acompanha Que eu não sou novela Então me acompanha Que eu não sou novela Então me acompanha Que eu não sou novela É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? TNB Tô mais brabo do Mandelão Mandelão, Mandelão O mestre do Mandelão Cá cintura ignorante Com a camisa do Corinthians Cá cintura ignorante Com a camisa do Corinthians Quebra, 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 quebra Com a pistola na santa Quebra, 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 quebra Com a pistola na santa Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, assim ó Cá cintura ignorante Com a camisa do Corinthians Quebra, 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 quebra Com a pistola na santa Cá cintura ignorante Com a camisa do Corinthians Quebra, 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 com a pistola na cinta Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cinta Quebra, 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 com a pistola na cinta Esse passinho é malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cinta Quebra, 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 com a pistola na cinta Montana do Parisotto, especial carnaval Quebra, 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 com a pistola na cinta Quebra, 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 com a pistola na cinta Quebra, 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 com a pistola na cinta Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cinta Turma da brega de fila tudo nessa porra Enrolando a minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria só capa de deserto Chamei do grau, ela ficou impressionada Montana do Parisotto, pranchita Paraná Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha cinta vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha cinta vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha cinta vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha esposa vai Que mais que me importa soca Soca tudo nessa porra Enrolando a minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortando o xírio e a sua capa de deserto Chamei do grau, ela ficou impressionada Louco da ornete, vai passar a ralada flaca Siga nosso Instagram, arroba BJ Robson Caetano Oficial Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha esposa vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha esposa vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha esposa vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa o porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Deve ser a porra do meu coração mesmo Montana do Parisotto Especial carnaval Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Zabato, vato do malvadão Ela joga beijo que faz carão De pato, de pato, de pato Que tendão pra cantar no meu coração Mano, eu viajei no tempo quando eu vi meu celular tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei mais qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fiato, deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na teaxa, amanhã é cem porcento Viajei com ela fumando um balão Me sinto em outra dimensão Rosa linda não machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Voco, voco no civicão Deixa ela passar O papai chegou Usa calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, me no marimundo de Morgana Essa bunda tem fermento Na hora a minha mente pensou Puta que paro, mas que o maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar Nem deve ser puro, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Zobapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Ela desprezou na crime O que eu gosto não me define Então vou botar minha bolsa de time Um corte, bala, o briga de fine Muita areia pro teu caminhão Drip de ganso do Cesarão Vapor, vapor do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador acha passagem que meu bolso não aguenta Usa calçadão Cê posta foto o povo comenta No tempero dela tem pimenta Papo de caribaldi de gosto No tempero dela tem pimenta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau